Tá onde você tava? Meu Deus do céu! Bom, a gente já pode já claramente ver que eles estão no espaço, né? Acho que provavelmente deve ser, no caso, a nova base S.W.O.R.D., né? Que provavelmente foi mencionada pra gente, eu acho que na própria série da WandaVision Foi mencionada pra gente que ia ter uma nova base, né? Que era a S.W.O.R.D. 2.0, né? S.W.O.R.D. em inglês é escudo e agora a S.W.O.R.D. é espada, né? Eu acredito que vai ter um papel muito mais importante ainda do que eles estão fazendo no espaço, na verdade Eu acho que não vai só mesmo, tipo, se limitar apenas a ameaças como Kree ou até Skrulls, no caso, tá? Eu acho que vai ter um papel muito mais importante ainda disso aí E marque minhas palavras Eu acho que a S.W.O.R.D. vai ter pelo menos alguma pequena influência No que vai acontecer pra gente no Quarteto Fantástico Novo Que vai sair pra gente só mesmo, acho que em 2025, sei lá Mas assim, eu acho que a S.W.O.R.D. vai ter algum papelzinho nessa parte da história, tá bom? Tá, a gente tem agora aqui a Monica Rambeau Que realmente é uma personagem que eu não gosto muito, pra falar a verdade Porque eu não vou com a cara dela Cara, na verdade isso aí tá aparecendo mais pra mim, sabe o que? Aquela interferência do Rex Que a Feticeira Escalante tinha feito, na verdade E é realmente o que deu poder pra própria Monica Rambeau, né? Monica! Olha aí a nossa Kamala Khan Cara, honestamente Eu gosto da série ainda, tá? Eu tenho no caso a minha crítica da série Se vocês quiserem dar uma olhadinha, dar uma olhada depois Só que eu falo na minha crítica assim, né? Que a série ela é legal, mas ela tem alguns pontos fracos Infelizmente ela tem alguns pontos fracos Mas ela é divertida de qualquer forma E assim, honestamente Eu gosto bastante dessa atriz, cara Como a Kamala Khan Porque a reação que ela vai ter durante o trailer inteiro É a reação que qualquer um de nós teria se tivesse no lugar dela E isso eu acho uma coisa muito legal Porque a gente consegue se conectar até mais ainda com a personagem agora Cara, isso não é uma reação igual de uma fã, velho Com toda certeza é, velho Onde é o Capitão Rambo? Cara, que lugar é esse que ela vai parar agora? Porque, assim Eu nunca acharia que fosse algum dos planetas que o Thor Amor e Trovão Aconteceu a história, né? Mas eu acho que não é não, cara Pra falar a verdade Ó, a gente tem aqui Algumas pessoas que são Cris Como você pode ver aí pela boca Essas coisas assim Porque eu reparei que nem todos os Cris Na verdade eles tem a pele azul, né? Que eu acho uma coisa meio esquisita Mas ainda assim Nem todos eles tem a pele azul, né? Tem alguns que tem a pele de cor normal Então, assim Alguma coisa tem a ver com os Cris de novo Sendo os vilões da história Aqui a gente tem agora, na verdade O pós-crédito da cena final da série da Kamala Khan, né? Que é a cena em que a Capitã Marvel do nada brota no meio da série, né? E, assim É realmente uma cena que eu fiquei muito, tipo Cara, o que tá acontecendo, velho? Mas foi muito legal isso aí Eu quero muito ver como é que vai acontecer essa cena inteira Dela, tipo, conhecendo a família da Kamala por acidente Cara, eu achei excepcional a ideia deles tacarem Beast Boys, velho Desse negócio Pra quem não sabe Essa música é uma Beast Boys chamada Intergalactic, tá bom? Pra você ter ideia, gente É uma das primeiras músicas que eu ouvi de rock na minha vida inteira E sim Eu consigo confirmar isso, cara É a primeira música de rock que eu ouvi na minha vida inteira, gente Então, assim Eu sou muito familiarizado com ela Ah, e agora a gente tem finalmente a família da Kamala, né? No caso, o Abu tá atendendo a porta aí com a Com o Nicky Filme e com a Mônica, mano Nossa, que da hora, velho, esse negócio, cara Que da hora A propósito Olha só o uniforme da Mônica agora aí Tá vendo? Ela já tá, no caso, com o primeiro símbolo de fóton que ela usa, na realidade Eu quero muito ver como é que eles vão, no caso, fazer o poder dela se manifestar pra gente Porque se for igual a Kamala, eu tô morrendo de medo de que seja uma merda, tá? Então, assim, ela tá falando que ela pode manipular a energia da luz Ok, isso aí faz sentido porque a fóton realmente faz só isso mesmo E, além disso, ela voa Tem o pacote de super-herói comum, né? Tipo, voar Super-resistência Pode respirar aí fora do espaço, né? Como também Pelo visto, é comum isso aí acontecer, né? Cara, então Ao que parece Vai acontecer um ataque de Kris aí, né? Que vão tentar, no caso, acertar A Mônica aí, no fim das contas Só que eles vão errar Pelo que parece, a sala inteira já tá destroçada de alguma forma ou outra Mas eles estão tentando esconder alguma coisa da gente Pode ser que apareça, no caso, mesmo depois Esse tal desse Kree aí Pra poder, no caso, tentar caçar elas, tá? Cara, é muito boa essa reação, velho É muito boa, cara A reação dela de assustada Tipo assim Eu acho que a reação de qualquer pessoa que veja um gato No caso, um Flurken, né? Que é, no caso, a Goose Faça uma coisa dessa na sua frente Talvez você vai ficar, tipo, assustado pra caramba Que nem ela realmente tá associando aqui E a propósito Eu queria, no caso, entender como é que funciona O negócio desse filme aqui Porque, assim A gente vê, claro, várias vezes Que elas aparecem com os trajes delas Certo? Mas elas estão com o uniforme Tipo, com uma roupa comum, por exemplo Ela tava com a roupa dela comumzaça Normal em casa Conversando com a Mônica Com o resto do pessoal E do nada ela brota com o uniforme dela A menos que ela esteja com o uniforme por baixo da camisa dela normal E queimou, no fim das contas Eu acho que tá meio esquisito esse negócio aí pra mim, tá? Na verdade, vocês vão ver que no trailer inteiro Tem algumas inconsistências, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês aos poucos Você vai ver Ah, é, a propósito Elas fizeram ali um super salto Que a gente já viu no Guardians of the Galaxy A2 E no Ultimato, se eu me recordo bem Essa cidade aí Eu tô muito na dúvida de onde é que é Pode ser que seja uma cidade Kree Ou pode ser alguma cidade, tipo, no planeta Terra mesmo Mas que seja, tipo, né Arquitetura diferenciada Eu, na verdade, acho que é uma cidade de outro planeta Por quê? Por causa dessa nave que vocês estão vendo lá no canto aqui, ó Essa navezinha aqui Realmente tá me deixando meio que na dúvida Se é o planeta Terra mesmo ou não, tá? Cara, elas estão no espaço Então vai acontecer alguma coisa Que alguém vai tentar atacar a Kamala Ou pode ser que seja assim Já na sequência de que Puxem ela de dentro, né Pra... Tirem algo do espaço, né Quando ela chega ali Quando ela troca de lugar com a Mônica No começo do trailer Pode ser que o pessoal ache Que ela seja uma inimiga Mas na verdade ela seja mesmo Tipo, uma criança mesmo Que tem superpoderes E aí alguém, tipo, da Sword, né Tente atacar ela primeiro e tal E ela consiga se defender, né Alguma coisa do tipo Eu tô achando que vai acontecer Cara, eu quero saber Esse tipo Por que que tá esse negócio Meio que Bollywood Intergaláctico da vida aqui Porque Isso aqui é uma água viva, cara Isso aqui é uma água viva E a Kamala tá aqui no canto Aqui dá pra poder ver claramente Que é ela E aqui tá a Mônica, né E obviamente A Capitão Marvel tá aqui na frente Cara, eu quero saber Por que que tá assim, velho Essa situação Tá meio maluco demais pra mim Ah, é A propósito Isso aqui Eu acho que se me falaram Se eu ouvir falar bem Eu acho que isso aqui É um cantor de K-pop Da vida assim Eu não sei, cara Eu não tô muito ligado A esses negócios de K-pop Falar a verdade Então assim Ele vai ser algum personagem Que eu não sei ainda Quem que ele é Olha o naipe, cara Dos soldados dele aqui Cês tão vendo Eu acho que ele é algum líder De alguma De alguma Alguma raça da vida assim Entendeu Ele esteja aqui pra poder No caso Tomar satisfação com a Kamala Khan Ou com a Capitã Marvel até Cara, olha o exército De Florkins, cara Eu espero muito Isso aqui seja um monte De Florkins Pra falar a verdade Vamos lá Agora que é importante A gente tá vendo Que tem borrada De soldado Kree Né Eu ainda tô Cara, ainda não consigo Pegar De que assim Será que tem alguma coisa Velho, específica Que faz com que os Krees Eles, tipo Sejam azuis ou não Alguma coisa tipo assim Porque, cara Não faz muito sentido pra mim Tipo, só parece que O pessoal tá falando aqui Tá meio que disfarçado De Kree Sabe Mas não consegue fazer direito E assim Temos a nova acusadora aqui Né Que tá substituindo agora O Ronan Porque o Ronan morreu No Guardiões da Galáxia 1 Esse aqui é o Jude Law, cara Eu tô pensando errado Porque ele parece bastante Com o Jude Law pra mim aqui E aqui tá no caso O Bastão de Acusador Aqui tem mais uma acusadora E olha aqui Ela tá com o Bracelete Da Kamala Khan, cara O Bracelete de Noor Por que será que ela tá Com esse Bracelete aqui? Será que é algum tipo De troféu que ela pegou? Ou será que tem algum papel Importante pra história? Eu não sei, cara Eu quero muito saber Tá, vamos lá Pra finalizar O traje da Capitã Marvel aqui Ele tá pra mim Um pouco esquisito Pra falar a verdade, tá? Porque assim, eu sei Tá mais parecido com os quadrinhos? Tá, tá bem parecido pra caramba Mas, cara Eu não sei não Eu também não sei Por que ela tá com esse bastão Pra falar a verdade aqui Mas assim Eu acho que tá meio esquisito Esse traje Pra falar a verdade Eu não tô entendendo Muito direito não Esse simbolo acho que tá Muito grande Pra relacionar com vocês Temos aqui a Fóton Com o traje dela final O que na minha opinião Ficou legal pra caramba, né? Basicamente o traje Da Capitã Marvel Do primeiro filme Só que com um outro símbolo, né? Como a gente já imaginava E esse novo traje aqui Pra Kamala Que eu realmente Não sei o que dizer Porque Eu não sei se ele tá legal Ou se ele tá feio Pra falar a verdade Porque Assim É claro, né? Talvez eles façam Por algum processo De mudanças, né? No final das contas Sim, eu sei lá Mas eu Pelo menos assim Pra mim, por enquanto Eu tava mesmo um cosplay Meio esquisito Pra ser honesto com vocês, sabe? Eu acho que na verdade A Kamala Khan Tem os maiores trajes dela No jogo dos Vingadores, sabe? Da Square Enix Porque Por mais que o jogo seja uma merda Ainda assim Os trajes dela são legais Pra caramba lá Ó, olha isso aqui, cara Eu acabei pegando Bem no momento certinho A Kamala vai lá Tá com o poder dela E agora tá mudando aqui Pra Fóton Então a gente vai ver realmente Como é que funciona Esse negócio Delas trocarem de lugar Uma coisa tipo assim E realmente, ó Esse aqui é Um bracelete Que a Kamala Khan Deveria possuir Provavelmente Eu não sei se no final do filme Ela vai pegar os dois braceletes Pra ela Eu, no caso Tô com a teoria do quê? Que pode ser que Esse bracelete Caindo na mão Dessa acusadora aqui Pode ser o motivo Do qual o poder das três Esteja meio que Tipo, interligado Entendeu? Mas, eu não sei, cara Tem muita coisa Que a gente não sabe ainda Porque esse aqui É o primeiro teaser trailer Esse aqui não é nem O trailer oficial de verdade É só um teaserzinho Que vai vir pra gente Mais pra frente, né?